É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas? No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Queridos amigos e amigas, serão pedidas contas a esta geração. Os destinatários desta sentença eram primeiramente os doutores da lei e os fariseus. A menção dos apóstolos ao lado dos profetas deixam entrever as perseguições dos chefes contra a primeira geração apostólica. Especialistas em leis dificultavam para as pessoas simples a compreensão e a prática da lei de Deus. Mais grave, incutiam medo no povo para que não se aproximassem de Jesus. O saber em posse de poucas pessoas ou utilizado como veículo de dominação é uma forma de injustiça e um dos obstáculos à fraternidade. Jesus distribui tantas carapuças aos fariseus e doutores da lei que não causa espanto o fato de se porem de acordo armando ciladas para apanhá-lo de surpresa em alguma palavra que saísse de sua boca. A maldade se instalou no coração daqueles homens apegados escravos da lei sejam os saduceus, os hipócritas e os fariseus. Senhor, que não omitiste a tua palavra, o teu anúncio, a pregação do reino de Deus, Pai. Faz que também nós te sigamos independente do que muito pode acontecer. Esta geração deve prestar contas. Recordo-me também do sangue que foi derramado de nosso querido antecessor Dom Franco da Lavalle. Esta geração tem que prestar contas disso também. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia Liga. Música